Oi para todos, meninos e meninas. O último vídeo que postei era uma live e caiu, nem me despedi, mas estou aqui de volta para fazer essa blusa aqui bem fácil e elegante. O chique entra dentro de você automaticamente quando você veste esta blusa. Não acredita? Costure a sua, vista, sinta-se uma diva, aí me conte aqui nos comentários se é verdade ou não. Já aproveita, deixa um like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhe com as amigas e vamos lá modelar, cortar e costurar. Vou usar aqui a base número 1, eu já copiei aqui, ó, frente e costa, essa base está aí na descrição do vídeo, tá? Quem ainda não fez, é só clicar e mostrar mais aí que aparece o vídeo. Ó, as laterais eu vou aumentar um porque eu vou fazer soltinha. O comprimento eu vou deixar o mesmo, vou subir aqui 1,5mm. Eu vou entrar um aqui e refazer as costas. E já vou recortar. Pronto, já recortei, aí eu já vou aproveitar e copiar a parte frente. Aqui as laterais. Coloca aqui, ó, a linha aqui. Agora aqui o decote eu vou entrar um. E você faz o decote arredondado ou como você quiser, tá? A canoa também pode fazer, hoje eu vou fazer em V. Vou baixar 9. Eu vou dar uma leve curvada. Que eu não gosto que fique muito reto. Pronto. Agora eu vou recortar e a gente vai fazer a manga. E assim ficou frente e costa. A manga eu vou fazer com essa base aqui, número 1. Essa base você encontra aí na descrição do vídeo. Eu já posicionei ela aqui, copiei e vou guardar a minha base. Recortei no comprimento que eu gosto de manga e vou fazer algumas modificações. O comprimento é 60 da manga. E eu vou deixar ela com o comprimento aqui de 43. O que é mais pra cima aqui? É 43 aqui. Então, vou deixar marcado aqui, porque é onde vai ficar o comprimento da parte da frente. Agora, você pega um pedaço de papel e vamos recortar. Você pode fazer várias linhas com régua e cortar. Pode contar, se você quiser direitinho, ou só passe a régua. Aqui eu marco a linha do meio aqui. Eu vou traçar uma linha. Aqui é a linha do meio. Agora, a gente vai determinar quanto você quer de abertura. Eu vou abrir 40. Pra lá. E 40 no outro lado. Agora, você pode espalhar aqui. Agora, que tá aberto, a gente redesenha aqui a barra e lá a cava e as laterais. Aí, depois, você pode arrancar o papel. Encostando bem na barrinha aqui. Aí, você vai fazer... Aí, você vai fazer... Deixa eu cortar aqui. Aí, você vai dobrar aqui ao meio. Pra ficar certinho. As laterais e a barra. Aqui. 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 Então, aqui está no comprimento. Eu esqueci também de marcar o comprimento. Aí, aqui eu vou determinar a altura. Eu ia fazer 43, mas eu vou fazer... Vou fazer 40. Um pouquinho mais pra cima. Aqui, a parte da frente. Daqui aqui, divide ao meio. Só pra ter... Só pra ter uma referência e dobrar, tá? Aqui. Aqui. Agora, deste ponto aqui, ó. Você faz uma curva até aqui embaixo. Daqui aqui, ó. Sobe 1,5 ou 2. Curva aqui. Se tiver muito baixo, pode subir um pouco mais. Vou subir mais uns 2 aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Assim. E aí, eu venho e termino em nada aqui. Aí, aqui, ó. Você recorta. Fazendo dessa maneira, fica mais correto o outro lado. Pronto. Aí, você abre. Você viu que essa lateral ficou menor? Aqui, ó. Tá menor. Então, você tem que retirar aqui. Terminando em nada. Desta forma aqui. Aí, é só retirar. E aí, fica dessa forma aqui, tá? Agora, a gente vai cortar e costurar. Como você viu, Dobre o tecido, corta a frente e costa. Quando eu fui cortar a manga, vi que era pequeno. O tecido não era 1,5m. Era 1,30m. E a manga ia ser comprida. Ficou 3,4. Cortei na modelagem 3cm. Vou começar pela frente e tira o revel que você não viu cortando. Então, eu corto aqui no tecido dobrado. Corto aqui no ombro. Corto aqui no decote. O tecido aqui, ó. Já está dobrado. Então, eu tenho o revel, tá? Coloco aqui. E passo a costura aqui apenas no decote. E passo a costura aqui no decote. Aqui, ó. Dê piques antes de virar. Vamos virar e pespontar. Aqui, já fiz todo o pesponto e passei viés aqui no acabamento. Pode ser overlock ou zig-zag também, tá? Preparei aqui a frente e as costas eu vou colocar. Você pode fazer também um revel, mas eu vou fazer hoje apenas um viés aqui no decote. Vou colocar o viés, pespontar, pregar os ombros, fechar as laterais. Aí, a gente vai partir para fechar a manga. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que já fechei as duas laterais, vamos aplicar a manga. Vou aqui costurar as laterais da manga, aplicar, depois vamos franzir a barra, aplicar o viés e fazer a barrinha e já vai estar pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL